Música Os estados e municípios interessados em adquirir equipamentos médicos, hospitalares e móveis para unidades de pronto atendimento vão contar com incentivo financeiro do Ministério da Saúde para financiar a compra. As UPAs 24 Horas tem desafogado a procura por atendimento em hospitais e resolvem a maior parte dos atendimentos de urgência e emergência. Os recursos federais variam de 400 mil a 1 milhão de reais, conforme o tipo de unidade de pronto atendimento e a população atendida. O Ministério da Saúde vai fazer o repasse diretamente para a Prefeitura ou para o Estado. A lista completa dos itens que podem ser adquiridos está no site do Fundo Nacional de Saúde. De Brasília, Daniela Almeida.